Eu vou começar falando da minha parte, depois vem a Fernanda, por último a Carol, mas vocês podem deixar as perguntas de vocês aí no chat, que a gente vai reservar um momento para o final da aula para a gente responder essas perguntas, e eu queria ressaltar também que o minicurso está sendo gravado, depois ele vai estar disponível nas redes sociais do curso de história femininas. E, bom, vamos dar início agora, então, ao nosso segundo dia. Qualquer dúvida, ressalto novamente que vocês podem deixar aí no chat, que a gente vai ler no final, ok? Espero que vocês gostem do nosso segundo dia, e é isso. Bom, nesse nosso segundo dia, como eu afirmei ontem, a gente vai estar voltada para compreender o testemunho como uma fonte, como uma possibilidade de resistir à ditadura militar do Pinochet. Então, relembrando só rapidamente o que eu disse ontem, né? Como a gente sabe, a ditadura militar no Chile, ela foi marcada por uma repressão muito forte por parte da junta militar, e foi uma ditadura que durou até 1990. E nessa ditadura, como eu informei ontem, o aparato repressivo se concentrou na tortura e na perseguição e também na prisão de intelectuais, estudantes, políticos e ativistas que foram ligados, seja ideologicamente ou institucionalmente, aos partidos e movimentos de esquerda que atuavam durante o período democrático do governo do Salvador e Alende. Então, com a ditadura militar vem a censura, vem a proibição do direito de se pronunciar politicamente e de se expressar. Então, a esquerda chilena se viu ali sem um caminho, sem um canal para expressar todos aqueles atos terríveis que estavam sendo cometidos. E é aí que as denúncias contra o regime militar são uma oportunidade de ação, uma oportunidade de resistir. E é aí que entram os testemunhos, que são os testemunhos, nesse caso, são as denúncias da repressão da ditadura. Então, essas denúncias se concretizam através dos testemunhos como uma maneira de resistir e também de dar voz e de comprovar o horror que estava vigente ali no Chile naquele momento. Então, de acordo com o Jaime Teres Blanes, que é um especialista chileno em literatura de testemunho e no testemunho chileno, a ditadura militar vai ser responsável por consolidar os testemunhos. Porque, embora eles já existissem, os testemunhos, porque, afinal, o testemunho, o que ele é? Ele é, como o próprio nome diz, uma escrita em que você descreve ali o que você está vivendo ali naquele momento. Então, naquele momento de ditadura, os depoimentos, os testemunhos que são mais importantes, assim, dizem respeito a essa violência que eles estavam sofrendo. E os testemunhos que são mais conhecidos são aqueles de sobreviventes mesmo, de quem sobreviveu, de quem viveu o horror ali da ditadura. E as principais vítimas, como eu disse, acho que tem alguém com o microfone ligado? Algum problema? É que eu fico com medo de ser alguma das meninas me informando se deu algum problema. Ah, não, não deu problema não. Então, continuando. Mário, está tudo certo. Pode continuar. Ah, tá. Então, continuando, né? E aí, né, esses testemunhos mais conhecidos naquele momento são, como eu informei, de artistas, ativistas, políticos e intelectuais que, durante o período democrático, se identificaram ideologicamente com o governo da Unidade Popular. E o principal exemplo, que vai ser a nossa fonte analisada aqui, é o livro Terras Verdes, Diário de um Campo de Concentração no Chile, que é a fonte que a gente vai analisar, mas antes da gente entrar nessa fonte, antes da gente se aprofundar, eu acho importante a gente discutir um pouco do conceito de literatura de testemunho. Eu ressalto novamente que em meia hora eu não consigo me aprofundar, a gente não consegue fazer uma discussão aprofundada, porque o testemunho envolve também uma corrente ligada à Shoah, que é a questão do testemunho dos sobreviventes do Holocausto. Então, a gente não consegue abordar isso, então a gente vai focar mesmo na literatura de testemunho na América Latina, e para isso eu tenho como base teórica os estudos do Márcio Seligman Silva e da Valéria de Marco, que são especialistas no tema, são brasileiras, e eles falam que a literatura de testemunho ela se desenvolveu nos países de língua espanhola a partir do que quem escreveu viveu ali as experiências ditatoriais. E ela tem um cunho partidário muito grande, porque é uma associação entre a política e a literatura, porque quem está escrevendo, quem está testemunhando, quem é o autor desses testemunhos, são aqueles que estão, como eu posso dizer, estão ali para escrever e representar os esforços daqueles que sofreram na pele a repressão e foram silenciados pela ditadura, seja através da morte, seja através da censura, seja através da tortura. Na mesma linha desse pensamento tem uma especialista argentina que também, além de ter vivido na pele uma experiência de repressão, de ter testemunhado a ditadura na Argentina, é a Nora Estrelevich, que eu não sei pronunciar direito, mas ela fala que no Cone Sul, como se viveu esse terrorismo de Estado, essa censura, essa repressão terrível, criou-se uma... se consolidou, na verdade, um tipo específico de escrita, que é o testemunho, que se destinou aí realmente a denunciar o que acontecia nos campos de concentração nas ditaduras no Cone Sul. Então, esse é o conceito que eu trabalho com a literatura de testemunho. No Chile, os testemunhos, de acordo com o Rafael Coelho Neto, que trabalhou com a literatura de testemunho na licençação de mestrado dele, existem duas revistas que são essenciais para que a literatura de testemunho seja, assim, disseminada e seja analisada de uma maneira crítica, que são duas revistas, é a Literatura Chilena em Exílio e a Araucária de Chile. São duas revistas que contribuem para a valorização da literatura de testemunho no Chile, e essas revistas, pessoal, elas estão disponíveis no site Memória Chilena e são ótimas fontes para que a gente estude não apenas a literatura de testemunho, mas elas trabalham com várias perspectivas, seja a literatura de testemunho, seja a literatura no geral, porque eram editores focados em discutir a literatura no Chile durante o período ditatorial, eles trabalham também com a questão do exílio, com a ditadura em si, então essas duas revistas, elas estão disponíveis aí no site Memória Chilena, mas também é possível encontrar nesse site várias e várias fontes de pesquisa sobre a história do Chile, seja durante a ditadura, seja antes ou seja depois. Então, essas duas revistas, a Araucária de Chile e a Literatura Chilena, elas utilizam esse espaço delas de edição e de discussão da ditadura e também de literatura para discutirem e para apresentarem aí trechos de testemunhos de vítimas da ditadura militar chilena. O caso mais emblemático, que eu escolhi para dar o exemplo, é na edição número 5, quando o Juan Armando Apple, ele discute não apenas a literatura de testemunho, como eles também apresentam trechos do livro que foi publicado pelo Aníbal que é da Cerda, que eles publicam um trecho do livro dele que se chama Cerco de Puás, que significa aí um cerco de pontas agudas que é relacionado aí a um campo de concentração, e eles publicam trechos desse livro. Então, quando eles começam a discutir a literatura de testemunho chilena e começam a apresentar trechos e indicar livros que abordem o testemunho chileno, isso começa a se disseminar. Inclusive, o livro que a gente vai trabalhar aqui, que é o Terras Verdes, ele é discutido e, além de ele ser analisado criticamente, eles inserem trechos do livro, dessa obra lá na revista. Mas eu não trouxe, porque eu quis só dar esse exemplo de como é que eles trabalham com a literatura de testemunho nas revistas. Então, aí tem o print do momento da revista lá, da edição número 5, 1978, em que eles, como se diz, eles reproduzem aí alguns momentos, um trecho muito importante desse testemunho do Aníbal. E aí, eu vou ler para vocês um trecho que eu retirei só para vocês verem como é que funciona, como é que se reproduzia esse testemunho. Bom, aí ele diz assim, os primeiros dias foram terríveis, camaradas. Vocês sabiam que este galpão começou a receber presos desde a manhã do dia 11? Eram lançados aqui com as mãos amarradas para trás, nas costas com fio. O resto é um peladeiro. Peladeiro, no caso, aí significa, pessoal, uma terra. Então, o resto era uma terra fria e insálubre. Haviam dirigentes, autofuncionários, professores, obreiros. Depois se encheu de jovens estudantes e mais trabalhadores. Aí, bem naquele esquema mesmo que eu falei para vocês no início, as principais vítimas eram aqueles ligados ao Partido Socialista ou ao Partido Comunista Chileno ou simplesmente ligados ideologicamente que se identificavam com a ideologia da unidade popular. Aí eu trouxe para vocês duas fotos do livro, é Cerco de Poas, que recebeu em 1977, eu não sei na verdade, ele foi publicado em 1977 e ele recebeu o prêmio da Casa das Américas, que era uma, o prêmio da Casa das Américas recebeu, gente, a minha dicção está igualzinha de novo a da Tata Verneig, mas voltando aí, o Cerco de Poas, ele recebe o prêmio pela Casa das Américas na categoria Testemunho, porque ele inaugura aí esse novo momento de valorização do testemunho e por dar aí voz ao que se viveu ali no, naquele, naquele, naquele aparato repressivo da ditadura chilena. Bom, partindo agora para a análise da nossa fonte mesmo, é o Terras Verdes, que é o Nivo publicado em 1974 pelo Hernán Valdés, que foi um intelectual chileno de esquerda, e que ele publica em 1974, mas ele publica em 1974 em abril a respeito do período que ele passou preso em Terras Verdes, que foi um campo de constatação no Chile, que era uma prisão, não era uma prisão, desculpa, era um campo militar que se utilizava do exército, mas aí, com a ditadura, eles utilizam isso como um campo de concentração mesmo, e ele fica lá um mês, em março, em abril, ele é solto, e ele escreve esse livro, assim, em três semanas, e aí eu trouxe algumas análises, algumas fotos para vocês verem das edições, essa última aí, na direita, é a edição que eu trabalhei, que é a edição brasileira, no Chile, ele só chega em 1990, eu acho, se eu não me engano, eu esqueci agora a data correta que ele chega, mas ele não é publicado no Chile, tá, ele é publicado no exílio, quando ele está em Barcelona, e ele escreve esse livro três semanas depois de ter saído da prisão, e aí, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui, e é aí que entra, né, na nossa, na ideia do minicurso, que é a possibilidade de pesquisa, e eu proporciono, eu penso em, na análise do Terras Verdes, a partir de duas propostas, primeiro, pela questão identitária que o livro traz, e segundo, pela relação com a memória, identitária, por essa questão identitária, como eu falei para vocês, vou explicar melhor como eu proponho essa análise por meio da questão identitária, primeiro, como eu disse para vocês, o Hernan Valdes, que é o autor do livro, ele era um intelectual de esquerda, mas, assim, ele não tinha nenhum vínculo institucional com a unidade popular, ele era apenas ligado ideologicamente, né, então, quando ele se assume no livro, é importante dizer que esse livro é um diário, tá, pessoal, como eu falei, ele escreve três semanas depois, então, ele vai lembrando, assim, cada dia, de cada dia que ele viveu lá, até ele ser solto, do dia em que ele foi preso até o dia em que ele foi solto, então, quando ele se assume aí no livro como uma pessoa ligada ideologicamente à unidade popular, popular, a Paloma Vidal, que é uma escritora, ela discorre sobre isso no livro A História em Seus Restos, Literatura e Exilio no Cone Sul, ela fala uma coisa muito interessante, que é, quando ele mostra que ele é, que ele se, que ele é ligado ideologicamente ao socialismo da unidade popular, demonstra que ele está carregando ali um peso, sabe, da derrota do socialismo, que demonstra ali como eles sentiram fortemente a queda da unidade popular e o fim do socialismo, porque ele é, né, da noite para o dia, assim, já demonstra o, né, num dia você está ali sobre o governo de Salvador Alente, no outro você está sobre a perspectiva do Pinochet. Então, tem um texto em que ele fala que fica bem, bem evidente, assim, como essa função, como ele deixa clara essa relação identitária e coletiva do testemunho, que é o momento em que ele diz, até ontem a minha vida era um projeto, eu acreditava que o mais importante estava por fazer, agora é um fato consumado, não há nada a acrescentar. Fica bem claro aí, pessoal, que ele está se relacionando, que ele está se referindo de que ele lidava com o socialismo e com o governo do Salvador Alente como um projeto de vida mesmo, era uma interpretação coletiva de que se tinha algo ali a seguir, era um projeto de vida mesmo, e quando isso é retirado dele, isso cai por terra totalmente essa noção de coletividade, assim, ok, acabou o que a gente estava buscando e o que se pode fazer, não tem o que fazer porque ele é preso e vai exilado, e aí a crítica chilena no exil, a crítica chilena, eles vão de acordo com isso e comprovam bastante essa relação do testemunho com a coletividade e com a, e com a, e com essa identificação, né, tanto é que o Jaime Pérez Brans, como eu falei, ele diz que, como eu falei já, a maioria dos testemunhos publicados nos primeiros anos depois do golpe são de pessoas ligadas, vinculadas à unidade popular, e também eles são narrados de uma maneira como se fosse todo mundo estivesse sendo preso junto, é uma narrativa coletiva, sabe, essa tortura, essa repressão, elas são contadas nos testemunhos chilenos como uma vivência coletiva, e essa narrativa coletiva, ela tem origem, na verdade, quando se alcança o socialismo ali, porque era um projeto que estava sendo vivendo por todos, sabe, tanto é que o Alente, como eu falei para vocês, dizia, era uma revolução com empanadas e com vinho tinto, então era um projeto de vida, um projeto para o país que a esquerda acreditava, sabe, então era uma experiência comunitária que todo mundo ali estava vivendo, então essa função identitária e coletiva do testemunho é muito clara no livro, principalmente no, quando você percebe que existe uma identificação ideológica ali, que é com o socialismo como a unidade popular, uma outra coisa que é muito importante é que essa experiência carcerária que eles descrevem coletivamente, ela também traz uma perspectiva de coletividade a partir do interesse e do objetivo de dar voz àqueles que estavam, como eu disse, silenciados, ou pela morte ou pela tortura, pela repressão. Então, essa questão ideológica e coletiva do testemunho identitária é uma opção de análise muito interessante para a gente perceber no testemunho. Uma outra opção que eu busco trabalhar também e que eu acho que é extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo e que eu até dei um ponto a pé ontem é a relação com a construção da memória. Como eu falei para vocês, o livro é escrito em três semanas e ele deixa bem claro que ele escreveu esse livro no calor da memória e com o objetivo de mostrar para todo mundo a realidade do que se estava vivendo no Chile. Então, ele disse que ele queria mostrar a intimidade e a brutalidade da violência que se vivia no Chile. Então, tem uma relação clara ali o objetivo mesmo de construir uma memória coletiva para que se lembre do que aconteceu ali, sabe? E aí, a Lívia Reis, ela faz um artigo sobre, uma professora da Universidade Federal Fluminense, ela escreve um artigo muito interessante sobre essa relação entre o testemunho e a construção da memória. E aí, ela diz que rememorar e narrar são formas de resistência à brutalidade e injustiça de um passado que não se quer ver no futuro. Então, o objetivo do Renato Valdes, quando ele escreve esse livro, é de construir uma memória sobre a ditadura chilena e de dar voz mesmo àquelas vítimas ali, inclusive ele. Então, tem aí a questão coletiva, mas também tem a questão individual de dar voz àquele sofrimento que ele passou e que é descrito por ele de uma maneira muito muito fiel ao que ele viveu. É bastante triste, sabe? Mas também é bastante necessário. E aí, ele fala também, antes de eu passar para esse triste em que ele diz, uma outra coisa que é interessante, que eu não sei se eu já comentei, mas que os críticos chilenos, principalmente o Jaime Pérez Blenis, que é esse que eu uso, ele fala da importância de se produzir e de se fazer circular essas representações sobre a ditadura militar, porque elas são meios muito importantes de se construir uma memória coletiva em torno da repressão que foi empregada pela junta militar, sabe? Então, essa análise do Terras Verdes que eu proponho aqui a partir desses dois esquemas que eu disse para vocês, ela tem assim, um objetivo de contribuir e de deixar bem claro as marcas que a ditadura do Pinochet deixa. Tanto é que ele escreve isso em 1974, ou seja, meses depois do golpe, mas ele já deixa bem claro que tem uma marca ali. Tanto é que ele diz, o golpe desfez todos os tipos de relações e nós, os resíduos flutuantes dessa catástrofe, encontramos-nos para constituir outras, como um modo de compensar intimamente as formas de expressão e ação social hoje destruídas. Então, fica bem claro aí que o golpe militar, ele não deixa só uma marca física neles por conta das torturas que eles sofrem, mas também deixa uma marca psicológica, tanto é que ele descreve o tempo inteiro um incômodo muito grande nessa, psicológico mesmo, sabe? O medo, então ele descreve essa subjetividade que o golpe traz, sabe? Então, esse debate da memória e da sua relação com a tortura é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Como a Fernanda trouxe ontem para vocês, mas aí ela se referiu ao Brasil, a ditadura ela deixa marcas muito profundas, tanto é que além de a gente estar vivendo um período de negacionismo, a gente tem uma continuidade aí da repressão, principalmente no Chile. Como eu falei para vocês ontem, os protestos de 2019 no Chile, eles demonstram aí que o pinochetismo continua vivo, que essa herança da ditadura, a herança da repressão, ela continua viva. e discutir e estudar esses testemunhos, a literatura de testemunho, pode ser uma maneira da gente tentar recuperar essas vivências, todos esses crimes que foram cometidos para que a gente perceba a gravidade do que foi e para que a gente não permita que isso aconteça novamente. tá? Então, meu tempo terminou, mas eu quero agradecer a vocês pela audiência, por terem assistido, essas são as minhas referências, eu estou disponível por e-mail ou para pelo chat para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai disponibilizar o nosso slide, aí fica aí à vontade para vocês, qualquer coisa eu estou aqui para tirar qualquer dúvida e eu agradeço a participação de todos vocês e vou passar agora a palavra para as meninas, peraí que eu perdi, deixa eu ver, pronto, agradeço novamente pela presença de vocês e vou passar agora a participação para a Fernanda, tá? Muito obrigada, pessoal, até mais tarde. Fê, o microfone está desligado. Ó, pronto. Ai, gente, eu não peguei o costume ainda dessa tecnologia, não. então, depois dessa apresentação da Mariana, agora eu vou voltar para o Brasil, vou tentar trazer algumas fontes e algumas possibilidades de pesquisa dentro da história indígena e principalmente, né, focando na ditadura militar brasileira. Então, eu vou desligar a minha câmera para ligar a apresentação. Gente, só repetindo o que a Mariana tinha falado anteriormente, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat que nós vamos no final da apresentação separar uns minutinhos para poder conversar com vocês, tá? Agora está carregando. já está aparecendo alguma coisa para vocês ou ainda não? Acho que foi, né? Bom, acredito que sim. então, dando sequência aí ao nosso minicurso, hoje eu vou falar um pouquinho mais precisamente, né, das possibilidades de pesquisa na ditadura brasileira e eu vou começar com uma citação do José de Assunção Barros, que é um dos meus historiadores favoritos, ele está mais no campo da historiografia e ele vai fazer, vai falar o seguinte, as fontes históricas constituem o cerne da operação historiográfica, nelas o passado se faz presente de uma nova maneira, desde que as indaguemos a partir dos problemas históricos adequados e que saibamos compreendê-las a partir de uma dialética que envolve o tempo do próprio historiador que investiga e o tempo da história que é investigada. Sim, uma fonte histórica é um pedaço do passado, não apenas porque fala sobre o passado a partir de uma determinada perspectiva, mas também porque é um objeto material ou imaterial oriundo do passado que permaneceu no presente. É muito aquela discussão que eu tinha trago para vocês ontem, o historiador quando trabalha com a história do tempo presente, como é o caso aqui da ditadura civil-militar, que é um período tão próximo a nós, apesar de eu não ter vivido na época, ela é muito próxima da minha realidade, infelizmente, nós temos que também colocar esse assunto no presente, é fundamental. Bom, e aí o Dioxlegal foi falar o seguinte, o documento não é inócuo, é antes de mais nada o resultado de uma montagem consciente ou inconsciente da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. Eu acho essa fala maravilhosa do Legoff, ele está naquele livro História e Memória, que é, aquilo ali é praticamente a Bíblia da historiografia, né, gente? Então o Legoff, ele vai falar um pouquinho do documento, né, do documento precisamente, daquele documento oficial, que é o que eu vou tentar abordar para vocês, né, a Mariana trouxe a literatura como forma de pesquisa, como fonte histórica, a Carol vai trazer o cinema e eu vou tentar trazer um pouquinho dos documentos, né, não só disso, mas eu trabalho também com fontes jornalísticas de alguns jornais da época e do presente também na minha pesquisa, então eu vou tentar trazer um pouquinho dessa perspectiva para vocês. Bom, a minha ordem de exposição, eu vou dar uma breve introdução, que foi mais ou menos o que eu fiz agora, né, vou falar do papel da Comissão Nacional da Verdade, da Lei de Acesso à Informação, que é fundamental tanto para a própria ditadura, quanto para nós pesquisadores da história, né, não só da história, acredito que de todas as ciências humanas, algumas possibilidades de pesquisa dentro dessa temática e uma indicação de leitura que eu acho que pode ajudar muitas pessoas aí que talvez estejam com dúvida, né, de como iniciar uma pesquisa, de onde partir, então vamos lá. Bom, a Lei de Acesso à Informação, né, a Lei 12.527, que foi sancionada em novembro de 2011, né, no primeiro governo Dilma, ele regulamenta o direito constitucional de acesso aos cidadãos, né, às informações públicas, que é aplicável principalmente, né, nos três poderes, da União, dos Estados, né, do Distrito Federal e dos Municípios. E isso é muito interessante, que foi a partir desse momento que foi sancionada essa lei que o governo Dilma inicia o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, né, não tinha como a Comissão Nacional da Verdade iniciar um trabalho sem uma lei de acesso à informação que garantia o direito, não só deles, mas nosso, de acesso a essa documentação que foi escondida pelos militares, né, durante todo esse tempo. Bom, a Comissão Nacional da Verdade, né, que ela trabalhou de 2011 a 2014, quando foi entregue o relatório final, o objetivo dela principal era investigar e trazer ao público, né, essas histórias escondidas e, é, pelos serviços secretos das Forças Armadas. Então, foram, é, foram resgatados documentos do SENIMAR, que é o Centro de Informações da Marinha, o Centro de Informações do Exército e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica e o Centro de Informações do Exterior. E, é muito interessante que, eu tinha, eu acho que eu comentei com vocês ontem que a aeronáutica, não sei se foi agora se é a aeronáutica ou a marinha, acho que é a marinha, se eu não me engano, ainda tem muitos documentos que, eles não, eles dizem não existir, mas a Comissão Nacional da Verdade e muitos historiadores dizem que eles estão, né, ainda escondendo esse documento, mesmo com a lei de acesso à informação, ainda tem muita coisa que não foi revelada, né, que não foi identificada ainda. Então, qual é o papel dos historiadores, né, frente a essas possibilidades de pesquisa que surgiram depois da Comissão Nacional da Verdade? principalmente é indagar aquela documentação e questionar, né, a gente tem que pensar que a história, ela nunca é passível de questionamento e da verdade, então, o nosso papel primordial é indagar, né, questionar, isso que nós temos que fazer frente a essa história. Bom, o que que vai mudar depois com a Comissão Nacional da Verdade? A abertura desses novos acervos documentais, ela tem um grande impacto nas pesquisas sobre 1964, né, sobre o golpe em si e a ditadura de uma forma geral. O professor Rodrigo Pato, ele fez um um uma aula expositiva esse semestre que ele fala um pouco da história da pesquisa da ditadura militar brasileira desde a época desde a década de 60 até os dias atuais e como que há um impacto enorme depois dessa dessa liberação desse acervo documental gigantesco como que os pesquisadores puderam ter uma gama muito maior de documentos, né, que antes não existiam, sim, existiam, mas eles estavam nas sombras, né, e o surgimento também das comissões estaduais que foi fundamental para os estudos locais, né, para dar uma maior atenção para os detalhes, né, eu vou dar um exemplo para vocês, a Comissão Nacional da Verdade, quando ela vai falar sobre os povos indígenas, se eu não me engano, acho que tem 60 e poucas páginas, se eu não me engano, é mais ou menos isso, toda a documentação, todo o texto que eles vão soltar, né, no relatório final, tem mais ou menos essa quantidade de páginas e, logicamente, como foi um trabalho de curto prazo, se a gente parar para pensar, né, eles começam a atuar em 2012, né, a comissão é de 2011, mas eles começam a atuar em 2012, e 2014, eles soltam o relatório final, então, foram dois anos pesquisando só, é muita coisa, né, muita história para pouco tempo, apesar do, é, do tanto de pesquisadores profissionais da área que atuaram, né, na comissão, é, muitas coisas foram deixadas de lado por conta de, de tempo mesmo, né, então, as comissões estaduais, elas surgem para, é, fundamentar esse, essas histórias que ainda estavam, de alguma forma, deixadas um pouco de lado, né, e a comissão da verdade de Minas Gerais, por exemplo, quando ela vai falar dos povos indígenas, o que aconteceu aqui em Minas Gerais, propriamente, eles vão fazer um trabalho, assim, fundamental, maravilhoso, eu coloquei aqui nas referências, depois a gente vai mandar para vocês por e-mail, né, para vocês conseguirem pesquisar direitinho, né, porque não tem tempo de mostrar tudo para vocês, é, mas o quanto que é interessante, assim, o trabalho que eles fizeram, é muito cuidado, muito zelo, e a comissão da verdade aqui de Minas Gerais, eles iniciaram o trabalho, eu não lembro que ano, mas eles entregaram o relatório final em 2017, é, então, está muito fresco, né, não são muitos trabalhos atuais que, que usaram a documentação que foi levantada por eles, acho muito interessante, assim, já é uma possibilidade de pesquisa em si. É, eu vou mostrar para vocês um videozinho é um discurso da Dilma que eu acho muito interessante, agora, não sei como que eu vou fazer isso, é, como que eu vou, peraí, como que eu vou compartilhar com vocês? Só um minutinho, gente, eu não estou achando aqui, será que eu vou ter que colocar o, rapidinho que eu vou conseguir, gente, fé, ah, esse negócio de apresentar online é tão complicado, né, gente, acho que é difícil para todo mundo, assim, a gente que não está muito acostumado com, com isso, é meio complicado, mas, vamos lá, fé, estou indo, estou indo, vamos lá, vocês estão conseguindo ver? meninas, se vocês puderem falar comigo, Carol e Mariana, tá sim, tá sim, a ignorância, tá dando para ouvir? a história não passiva, pelo contrário, mantém latentes, a desinformação não ajuda para as iguais. Imagem não? Sim. Só a imagem que não está aparecendo, mas o áudio está bom. Ah, mas eu quero que apareça a Dilma também, pessoal. Só um minutinho, problemas técnicos, problemas técnicos. Vocês não estão vendo minha tela? A tela a gente vê, a gente não está vendo. no vídeo da Dilma. É. Tá, eu vou parar de compartilhar e vou tentar. Aqui, agora foi. Foi? Foi. Ah, então tá, vou dar play. Fê, tá mudo. Será que eu tenho que colocar no áudio do sistema? o sistema? É. Tá, vamos lá de novo, então. Gente, peço desculpas, tá? Realmente, eu achei que daria certo, mas vamos que vamos. É, Rafael, obrigado, vou ficar tranquilo que vai dar certo. Ai, meu Deus, gente, que e... é... da totalidade da sua história acho que agora foi a ignorância não se fica pelo contrário mantém latentes mágoas e rancores a desinformação não ajuda a apaziguar apenas facilita o trânsito da intolerância a sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia o Brasil merece a verdade as novas gerações merecem a verdade e sobretudo merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia não são capazes É como se dissessemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo, pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-lo. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer à luz. Hoje, esse tempo chegou. Obrigado. Obrigado. Bom, agora eu voltei depois desse vídeo. Tá carregando aqui o slide, voltou? Direitinho, vocês estão vendo? Voltou, fez. Bom, então, depois da Comissão Nacional da Verdade, a gente vê que essa história, apesar de escondida por tantos anos, ela agora é pública. política. E eu acho que é um papel muito importante que a gente tem, nós historiadores, não só historiadores, não sei se todo mundo que tá aqui é historiador, mas todo mundo que tem interesse, pesquisa, gente, isso é muito importante, ensinem, mostrem pras pessoas. A gente tem que trazer à luz essa história, né? Bom, e no que fala, agora eu vou trazer um pouco das populações indígenas para vocês e verticalizando mais no meu objeto de pesquisa, o Felipe de Souza Prado, ele vai falar o seguinte, as populações indígenas podem ser consideradas um dos grupos mais afetados durante a ditadura, política, em nome do desenvolvimento econômico, civilização, progresso e políticas repressivas do período, e foi desencadeado um genocídio e etnocídio contra esses povos. Só para vocês terem uma noção, a Comissão Nacional da Verdade, ela traz um número de quatrocentas e pouquinhas pessoas que foram assassinadas durante a ditadura militar, né? De 64 a 85, que é mais ou menos esse número de pessoas. Quando se fala dos indígenas e camponeses, eles não colocam essa somatória na conta, porque esse número ficaria, assim, absurdo, né? Por diversas questões, essa história, ela não é incluída nesse número de mortes. Então, a Comissão Nacional da Verdade, eles fizeram de 46, se eu não me engano, até 85 ou 88, agora eu não lembro. Eles fizeram um estudo de mais ou menos oito mil indígenas que foram assassinados pelo regime militar, ou então por políticas de desenvolvimento econômico, né? Que, de alguma forma, possibilitava esse genocídio, sei que vocês me entendem, né? Em nome desse desenvolvimento econômico, principalmente com a transamazônica, com esses grandes fazendeiros, né? Então, essas histórias, elas ainda são muito escondidas e pouquíssimo estudadas, principalmente por historiadores, assim. O pessoal das ciências sociais estuda muito, eu encontrei muitos trabalhos quando eu fui fazer o meu projeto de mestrado, mas na história não há muitas pesquisas, assim. Então, a gente tem que começar a produzir. Bom, aqui eu trouxe um print da página da Comissão da Verdade de Minas Gerais, só para vocês terem uma noção, né? Quando a gente vai falar de algumas possibilidades de pesquisa. Então, existem, principalmente, nove coleções no site deles. A primeira vai falar da Colônia Agrícola Indígena Guarani, que é um dos meus objetos de pesquisa. Depoimentos de pataxós, eles vão colher testemunhos dos pataxós. A própria Comissão da Verdade tem, na íntegra, todos esses depoimentos no site. documentos relacionados à Guarda Rural Indígena, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês nos próximos slides. Só sobre os Krenak, só sobre os Machacali, algumas recomendações que eles trazem, né? Porque esse papel da Comissão da Verdade também, eles trazem algumas recomendações, tanto para a sociedade quanto para o Estado. o que eles devem fazer, né? O Reformatório Krenak, que também é um dos meus objetos de pesquisa. O Relatório em si, que é um texto maravilhoso, recomendo para todo mundo, para quem é professor também, fundamental, que eu, por exemplo, nunca vi história indígena, história indígena durante a ditadura militar na escola, nem na faculdade eu vi, na verdade. Então, eu acho muito importante, assim, trazer essas histórias. E, por último, o Chacriabá. Aqui é o site deles, eu coloquei aqui para vocês, depois a gente vai disponibilizar os slides, então vocês vão poder ver direitinho. Bom, e falando um pouco da documentação referente à Guarda Rural Indígena, essa daqui, eu tirei o print, né, de toda a documentação que tem lá. Então, quando vocês entrarem no site, porque, gente, eu estou trazendo essa abordagem, assim, porque eu acho importante, assim, mostrar mesmo onde que está o documento, o que que tem naquela pasta, porque eu sinto que, às vezes, a gente fica com medo, né, a gente não sabe por onde começar, não sabe nem entrar no site. Então, eu quis trazer para vocês, porque não é nada muito difícil, assim, é bem simples, na verdade. Então, tem essas documentações, tem o relatório aqui, olha, denúncia de alcoolismo servidores do GRIN, então, são denúncias feitas sobre alcoolismo, né, dos guardas rurais indígenas, tem aqui o anexo do relatório, olha aqui, olha, tem o memorando, olha, roteiro de regulamento da GRIN, então, vocês podem ver a regulamentação, né, a lei que criou a GRIN, isso em si já é uma fonte riquíssima, alguns microfilmes, e nesses microfilmes não é só um, né, não é só uma página, vocês baixam o arquivo, tem tudo em PDF, e lá vocês vão poder ler direitinho, a qualidade está ótima, e vocês vão poder ler essas, toda essa documentação, né, dossiê de ofício, né, então, são essas documentações aqui, por exemplo, que tem. Aqui em anexo, eu coloquei essa imagem, que é um pôster de um documentário, que foi feito ano passado, que ele vai retratar um pouco desse passado, né, da Guarda Rural Indígena, então, é um indígena, um diretor indígena que vai fazer, agora eu não me recordo do nome dele, nem do outro diretor do filme, mas eu coloquei o link aqui, do documentário, vocês podem assistir, é um documentário muito bom, então, eles vão fazer entrevista com alguns membros da Guarda Rural Indígena, e que, por si só, também pode ser usado como fonte, como a Carol vai falar, né, do cinema como fonte na história, e é extremamente rico, assim, muito bom mesmo, gente, e gratuito, né, não é pirateado, foram eles mesmos que distribuíram, acho muito interessante. O Arquivo Nacional, que, por exemplo, eu tenho muita dúvida até hoje em pesquisar no Arquivo Nacional, não sei se alguém aqui já pesquisou, mas é um site um pouco complicado, mas aí eu tirei print aqui, mais ou menos, para vocês, o que vocês devem fazer. Primeiro, vocês têm que criar um login para vocês entrarem, é totalmente gratuito, e aí, nesse pesquisa digital aqui, em fundos e coleções, vocês vão clicar, e vai estar lá, fundo de pesquisa sobre a ditadura, e lá vocês vão digitar o que vocês quiserem, por exemplo, né, vocês podem digitar Crenac, e lá vai aparecer toda a documentação que vai retratar dos Crenac, relacionado com a ditadura. Se eu não me engano, são oito páginas, e tem muita documentação lá, só sobre os Crenac. Isso não só, não só das populações indígenas, mas de toda a ditadura em si, é um site, assim, maravilhoso, mas é um pouquinho difícil mesmo de achar, mas se vocês seguirem esse passo que eu deixei para vocês, é bem simples, vocês vão poder baixar em PDF também, tudo bonitinho. Bom, o relatório Figueiredo, eu acho que é o maior escândalo sobre os povos indígenas durante a ditadura, é um relatório com mais de sete mil páginas, e ele tem centenas de milhares de denúncias que foram reunidas pelo procurador, o Jader de Figueiredo Correia, a pedido do ministro do interior da época, que era o Alfonso de Augusto de Albuquerque Lima. Então, ele foi viajando ao longo do Brasil inteiro, reunindo essas denúncias sobre violações dos direitos humanos, dos povos indígenas. Esse arquivo, gente, ele é fundamental para a pesquisa da ditadura militar durante os direitos humanos dos povos indígenas aqui no Brasil. É fundamental esse documento, esse arquivo. Eu não sei se tem uma pesquisa de grande fôlego ainda a respeito. Esse arquivo foi publicado em 1967, e tem essas denúncias, como eu já falei, de todo o território brasileiro, e ele tem possibilidades ilimitadas de pesquisa. São, se eu não me engano, 30 volumes, cada um com muitas páginas, como são sete mil, né? E alguns volumes, vocês podem, eu coloquei aqui, olha, onde que está disponível para vocês, então é só vocês clicarem, que vocês já vão direto para o arquivo, que vai tratar, vai estar lá todos os volumes disponíveis, porque muitos foram queimados. Eu acredito, e tem muitos trabalhos que falam disso, que os trabalhos que tinham mais, os volumes que tinham mais denúncias, que as denúncias eram mais pesadas, de alguma forma, eles foram queimados. Então, eles foram tragos a público em 1967, só que os militares conseguiram arquivar, e um professor que estava trabalhando para alguma, acho que ele estava trabalhando para alguma associação ligado à Igreja Católica, ele descobriu, ele estava no arquivo, ele descobriu esses volumes, e aí eles foram digitalizados e disponibilizados, em 2013, e aí aqui eu coloquei uma reportagem, que fala retratos do Rô nas tribos, do estado de Minas, que foi em 2013, quando esses, o relatório, ele foi trago a público novamente, e aí, lá no site, vocês vão encontrar, tanto todos os volumes, do relatório Figueiredo, como também, todas as reportagens, do estado de Minas, que vão retratar, de todos esses anos, então é muito interessante, não só isso, tem alguns trabalhos também, é um acervo bem rico, recomendo muito para vocês, bom, aí aqui eu tirei um print, para mostrar para vocês aqui, é no site do Armazém da Memória, que está disponível, os autos do processo, como eu falei, além dessas documentações complementares, jornais da época e atuais, e algumas bibliografias completas, para o estudo, que é muito importante isso, não é pirateado, é tudo oficial, então a gente tem muita bibliografia disponível, gratuita, que a gente pode baixar, para ler mesmo, no celular, no computador, e é possível fazer download, de toda essa documentação, então quando vocês entrarem, lá no Armazém da Memória, que eu já deixei o link, aqui para vocês, vocês vão encontrar, relatório Figueiredo, 67, 68, aí tem, olha, o relatório, que o procurador, o Jader Figueiredo, fez, para o Ministro do Interior, então tem todas as páginas, de tudo que ele escreveu, para ele, o que por si só, já é uma fonte muito rica, o relatório do Diário Oficial, que foi de 68, os autos do processo, que são os 30 volumes, o Estado de Minas, olha, relatos do livro, Vítimas do Milagre, então, esses relatos desse livro, ele é muito bom, inclusive, eu acho que ele é bem caro na Amazon, então aqui é de graça, gente, então, maravilhoso, né? Bom, o Aimeri e Atruari, eles são um, um povo indígena, do Amazonas, e eles foram quase totalmente dizimados, durante a ditadura, e eu coloquei aqui também, onde que está, todos esses arquivos, tá, gente, para vocês, se vocês quiserem pesquisar, eu escrevi um artigo sobre eles, ano passado, e tem uma sessão, que eu acho muito interessante, que tem só desenhos, desenhos das crianças, né, do Aimeri e Atruari, e esse desenho, não sei se está dando para ver direitinho, o título é Homem Chorando ao Ser Metralhado, que é de 1985, essa escola, Iauara, foi uma escola que um cientista social, se eu não me engano, ele criou, para as crianças, o Aimeri e Atruari, e aí ele pediu para elas desenharem o que que elas achavam do homem branco, né, e aí, é mais ou menos esse resultado que a gente vê, é um material, assim, dói, e é assim, inclusive, eu estava comentando com as meninas, quando eu estava fazendo, eu chorei bastante, quando eu fiz esses slides, porque, a gente vê a opressão, assim, nos nossos olhos, né, infelizmente, e muita coisa permanece a mesma, a gente está vendo essas reportagens de agora, que a gente vê que essa história, olha, de 85, pouca coisa mudou, bom, mas então, eu trouxe essa fonte, que é muito interessante, eu não vi nenhum trabalho sobre isso, então, é uma possibilidade muito rica, né, para a gente trabalhar, bom, aí eu pensei, por onde começar? Quando, ano passado, quando eu formei, a gente estava conversando, né, eu e as meninas aqui, e outras pessoas que participavam do grupo de pesquisa, por onde começar um projeto, por onde começar uma análise historiográfica, bom, então, eu decidi colocar mais ou menos o que eu fiz, não sei se pode ser útil para você, vocês me falem no chat, por favor, então, essa leitura de teses, dissertações, artigos, das temáticas que vocês gostem, né, do que vocês gostam, isso aqui não serve somente para a ditadura, para qualquer assunto que vocês gostem de pesquisar, a meta pesquisa, que eu aprendi com a professora Juliana, que me ensinou bastante, a meta pesquisa, é quando você faz a pesquisa dentro da pesquisa dos outros, né, então, você vai ver tanto a bibliografia, quanto as fontes que os pesquisadores estão usando, e lá eles colocam tudo bonitinho, então, tem como você procurar aquela documentação, e aquela bibliografia, que pode servir de uma referência muito importante, também, para os seus estudos, né, pode ser um pontapé inicial muito importante para vocês, uma curiosidade em aprender a procurar as fontes nos sites de arquivos, a pesquisa, ela não vai cair do céu, né, gente, a gente tem que começar a realmente pesquisar, eu não sei se alguém está com o microfone ligado junto comigo, eu não consigo ver quem é, mas, se tiver alguma dúvida, pode digitar aqui no chat, que eu posso responder, viu, gente, e é muito importante, né, a gente realmente entrar, a gente aprende realmente assim, entrando e vendo, olhando várias coisas que são muito interessantes, outros que a gente descarta de cara, a participação em grupos de estudo, ou pesquisa dentro da sua universidade, acho que isso é fundamental, eu aprendi muito com o meu grupo de pesquisa, que eu estou hoje, recomendo para todo mundo, e, gente, isso não precisa de ser nada muito formal, sabe, vocês podem sentar com alguns colegas de vocês, e discutirem teorias e textos muito interessantes, que isso com certeza vai ser muito rico para a formação de vocês, e procurar o professor da área, em busca de indicações de leitura, o professor não vai morder vocês, e ele não vai xingar, pelo menos eu espero que não, e eu sempre tive uma experiência muito boa, com meus professores, sempre, logicamente, com respeito, né, pedir orientação, pedir algumas indicações de leitura, e sempre deu muito certo, assim, eu acho que é fundamental, né, os professores, eles querem isso para a gente, né, e aqui eu coloquei o relatório final da Comissão da Verdade de Minas Gerais, para vocês, e foi o pontapé inicial, inclusive, para a minha pesquisa. Bom, agora eu vou falar rapidamente, ah, eu já encontrei quem é, João, eu vou ter que ativar aqui para você, tá? João Vitor Vieira, eu ativei o mudo aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, bem rapidamente para vocês, Bom, eu estudo a influência da doutrina de segurança nacional na criação do Reformatório Crenac na Fazenda Guarani, aqui em Minas Gerais, de 69 a 79, né, nessa década, e, bom, o Reformatório Crenac, ele funcionou no início de, do início de 1969 até o final de 72, no município de Resplendor, que é no interior aqui de Minas, e é bem próximo à divisa do Espírito Santo. E o objetivo, né, deles era cuidar e reeducar alguns indígenas infratores, né, que eles diziam ser delinquentes, que cometiam vadiagem, embriaguez, prostituição, roubo. Só que, na verdade, né, gente, o motivo principal para a transferência desses indígenas dos seus locais originais para esse, para esse Reformatório, que era, na verdade, uma prisão, eram as disputas de terras com os fazendeiros, como eu já tinha falado daquele desenvolvimento, né, então eles, obviamente, a ditadura priorizava, ah, Carol, eles priorizavam os fazendeiros em nome dos indígenas, obviamente. Espancamento, trabalhos forçados, escassez de alimentos, assim, era muito comum. E aqui eu coloquei uma imagem, esse não é o Reformatório Krenak, a Fazenda Guarani, porque, por conta de muitas denúncias que estavam ocorrendo, o Reformatório Krenak, ele fechou, não tinha comida, eles estavam envenenando, né, os indígenas estavam morrendo de comida envenenada, então eles tiveram que fechar e reabriram em um outro lugar, que foi a Fazenda Guarani, dentro do território Guarani, né, aqui em Minas Gerais, e lá eles permaneceram até 79, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência de pesquisa, já caminhando para o fim, que eu já estou passando da minha, do meu horário aqui. é, basicamente, é, a base, a minha base investigativa, ela se encontra em diversos órgãos e setores, é, oficiais, assim, digamos, e tem, é, eu peguei principalmente a documentação do Armazém da Memória e o acervo digital do Museu do Índio, é, eu peguei livro, dissertação, tese, documentos oficiais, foram criados, né, pelo Estado brasileiro, além de vários jornais, como o Jornal Porantim, que é um jornal indígena, e ele, é, ele funciona, né, até hoje, recomendo para vocês também, é um jornal muito bom, e tem ele gratuito, na internet, e o Jornal Correio da Manhã, que tem muitas reportagens, né, ao longo desse, dessa década, de 69 a 79, sobre os dois reformatórios indígenas. Bom, então, a minha, a minha documentação, ela é bem, ela é bem diversificada, assim, eu peguei muitas, muitas fontes interessantes. E, gente, eu acho muito importante salientar isso para vocês, é, além de tudo que eu falei, né, nada são, nem tudo são flores, assim, na hora da pesquisa, é, eu recomendo que vocês olhem muito para a saúde mental de vocês, é, pode estar um pouco batido esse assunto, né, quando as pessoas não falam realmente, é, de forma séria, mas eu digo isso por experiência própria, não só de mim, mas de várias pessoas, né, é, vocês têm que cuidar, primeiramente, da mente de vocês, de se vocês estão bem, vocês, é, tem que colocar na mente de vocês, que não tem como, é, vocês carregarem o mundo nas costas, que às vezes a gente acha que, ah, eu sou estudante, eu sou professor e eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que entrar no mestrado, no doutorado, a gente tem que respeitar o nosso tempo, eu acho isso fundamental, é, para todas as pessoas, se não, né, gente, a gente padece, e, bom, eu vou indicar aqui para vocês, um, uma indicação de leitura, que para mim foi muito importante, na época da graduação, eu conheci esse livro, infelizmente, só no último período do curso de história, e eu utilizei, é, ele na minha pesquisa, para a construção do meu projeto, ele chama o projeto de pesquisa em história, da escolha ao tema ao quadro teórico, do José de Assunção Barros, é, aqui em off, gente, só entre a gente e todo mundo que vai ver esse vídeo depois, é, se vocês não tiverem condição de, de comprar, ou adquirir esse livro, e agora que as bibliotecas estão fechadas, é, vocês acham, de outras formas, online, se é que vocês me entenderam, então, né, se for da vontade de vocês, ele está disponível em outros meios, tá, e nesse livro, o professor José de Assunção Barros, ele vai, ele é quase um guia, passo a passo, de como construir esse projeto de pesquisa em história, ele tem muitos mapas mentais, explicações muito claras, é, de como você vai construir o seu projeto, até da própria inspiração, e, eu acho que é mais ou menos isso, que eu quis trazer para vocês, é, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma, tá, é, peço desculpas aí, se eu ultrapassei o tempo, meninas, novamente, né, é, aqui eu trouxe as minhas referências, referências, então, aqui, tem todos os sites que eu peguei e coloquei aqui para vocês, tá, e as minhas referências bibliográficas, caso vocês tenham algum interesse, e é isso, gente, vou passar a palavra para a Carol, e até daqui a pouco. Oi, pessoal, então, eu vim finalizar agora, né, nesse segundo dia de minicurso, falar um pouco sobre o meu objeto de pesquisa, que é o cinema argentino, né, e agora eu vou compartilhar para vocês, é, a minha apresentação, e não sei se as minhas já falaram antes, mas, a gente vai mandar os slides, tanto de ontem, quanto de hoje, é, por e-mail, tá bom, então, podem aguardar, que vocês vão receber tudo certinho. E aí Está bom, pessoal, o slide certinho? Então, vamos lá. Então, como eu falei ontem, a dinâmica do minicurso que eu decidi apresentar para o dia de hoje, para falar do meu objeto de pesquisa, eu decidi falar um pouco da minha experiência, né, com o meu objeto, minha experiência na pesquisa, por que a gente deve pesquisar essa fonte, que no caso a minha fonte é o cinema, aí a relação da fonte com a memória, e uma análise individual, e eu também vou fazer uma análise de um, de um dos filmes que eu utilizei, é, quando eu decidi começar a estudar o cinema argentino. Então, só lembrando um pouco de ontem, né, é, os ciclos do cinema na América Latina, nos anos 70, né, foi um dos mais conturbados, porque a maioria dos países estava dominado, né, pela ditadura militar, então o cinema, ele passa a ser utilizado como artifício para camuflar as torturas e mortes, né, os diretores que ficaram na Argentina, eles eram contratados pelos militares para fazer filmes, exaltando a história do país, exaltando as ações do governo, exaltando grandes heróis nacionais, então o nacionalismo estava muito forte, estava muito presente, e aí, esses diretores, eles deixavam muitas vezes algumas mensagens subliminares, assim, de protesto contra o próprio governo. Então, por que eu pesquisar essa fonte? Então, por que eu decidi pesquisar o cinema? Por que eu decidi pesquisar o regime militar? Né, o regime militar, né, ele tem uma relevância muito grande, né, uma relevância histórica e uma expressão, uma relevância, relevância, expressão e importância histórica muito grande, e ele tem um, o que concede uma função essencial no imaginário da população argentina, né, a estrutura argentina é marcada por dois fatores muito fortes, né, que é o terror de Estado imposto pelos militares que estavam no governo e pela tentativa de uma organização de uma resistência contra esse governo, né, contra os regimes. Hoje em dia, né, essas lembranças desse tempo de medo, de receio, de terror, ainda são muito fortes, né, a estrutura argentina já durou sete anos, foi um período muito curto, por exemplo, comparado ao Brasil, mas foi uma estrutura que matou bastante, desapareceu, desapareceu, entre aspas, com milhares de pessoas e ela é muito forte, ela é muito recente, ela tem só 37 anos, né, que ela acabou. E essas lembranças, né, elas são definitivamente norteadoras da atuação política de diversos setores da sociedade argentina, né. Então, considerando o cinema, seja ele documental, seja ele ficcional, e a produção de imagens em geral como um importante elemento de compreensão dessa contemporaneidade, né. A película, o cinema, né, os filmes, eles são uma ferramenta de luta contra a impunidade do Estado, né. E o cinema, ele é muito utilizado como uma denúncia, né, ele é utilizado como denúncia sobre as barbaridades cometidas pelos períodos da ditadura. E o cinema, ele procura, né, revelar e expor a violência que foi, que aconteceu nesse período, que aconteceu na estadura militar argentina e também brasileira. E na chilena também, sim, acredito em todos, né. Assuntos, né, como prisões, sequestros, entre aspas, desaparecimentos, os atos de violência praticados, né, como a tortura, elas aparecem nessas produções, nesses filmes, como maneira encontrada mesmo de denunciar esse período sombrio e tenebroso da história, né. Então, nesse sentido, por que que eu escolhi o cinema como objeto de pesquisa? Por causa que o estudo do cinema, ele vai muito além, né, de quebrar um tabu, o cinema, ele vai além de quebrar esse tabu, ele vai além de falar algo que muitas vezes a gente tem dificuldade de enfrentar, como, por exemplo, a ditadura, muitas vezes o holocausto, ele também, o cinema, ele enterra a memória do âmbito privado, né, e expõe para o espaço público, né, e estão ganhando um soco de liberdade mesmo. Se qualquer dúvida vocês tiverem, vocês podem deixar no chat, que depois a gente vai responder tudo certinho. Agora, a relação da fonte com a memória. Bom, quando eu comecei a estudar o cinema argentino, no sexto período do meu curso de história, com a professora Juliana, que dava América 3, e a Ju fazia muito a gente ter essa reflexão de fonte e memória, do cinema com a memória, e não era uma reflexão que eu fazia até então. Então, eu comecei a fazer muitas reflexões, comecei a estudar muito sobre isso, qual a relação da memória, qual a importância do cinema com relação à memória, porque o cinema, ele não é só entretenimento, obviamente, ele é entretenimento, ele é diversão, ele é para distrair a gente, mas ele é algo além do entretenimento, ele passa para além disso, né, o que nós absorvemos de duas horas, uma hora e meia desses filmes que nós assistimos, filmes que são, filmes como, por exemplo, 1917, que estava no Oscar, ou filmes sobre o Holocausto, filmes mesmo dos brasileiros sobre a ditadura, o que a gente absorve? A gente realmente absorve a memória daquele momento, a gente absorve a história daquele momento, obviamente, às vezes, a gente só vai assistir o filme por assistir, mas é interessante fazer essa reflexão de o que aquele filme está passando, além de uma, o que esse filme está realmente contando para a gente, qual que é a relação daquele filme com a memória do filme que está sendo passado, né? Então, atualmente, né, o cinema, ele tem uma importância essencial no nosso cotidiano, na nossa sociedade, né? Porque ele é utilizado como ferramenta de memória e resistência de uma população, de uma comunidade, e aí eu amplio, não só para a ditadura militar argentina, como brasileira, como eu falei, o Holocausto, e outros ditaduras ao longo do mundo que aconteceram, e o cinema é utilizado para que alguns fatos e épocas não caiam simplesmente no esquecimento, que sejam sempre lembrados, né? Então, a partir dos testemunhos, né, de sobrevivência das ações criminosas, aí eu falo do regime militar argentino, né, a memória demonstrou ser fundamental retomada e salvadora, reparadora do passado. O papel desempenhado, então, pelo cinema argentino na rememoração da tragédia parece afirmar esse direito de memória como direito humano e a persistência da lembrança como um mecanismo de justiça, reparação e superação, né? Então, o cinema demonstra que, para além de entretenimento, é a sua capacidade de intervenção e colaboração para a reconfiguração de uma memória política e a partir das possibilidades que ele pode expor na tela, né, na tela do cinema. E aí, vinha uma das frases que eu acho mais importantes que é o cinema argentino tem oferecido, né, novas condições para a representação do passado, né? Aí, para mim, vinha a frase que eu acho essencial, que coloca-se como um importante instrumento de rememoração que não se ocupa apenas de não esquecer um passado, mas também de agir sobre o presente. Então, o cinema não é apenas não esquecer do passado, ah, vamos lembrar do passado, óbvio, é muito importante, mas também de agir sobre o presente e, quando eu digo agir sobre o presente, eu digo sobre falas que as pessoas dizem sobre a volta da ditadura, que a ditadura foi boa, a ditadura só foi algo ruim para quem era vagabundo e badirneiro, agir sobre o presente quando o presidente homenageia torturadores, quando o presidente exalta uma ditadura que pode não ter atingido ele, mas ela atingiu milhares de pessoas, então, não só não esquecer, mas também de agir sobre o presente, até porque, por exemplo, eu não vivi a ditadura militar e os meus alunos não viveram a ditadura militar, então, é importante lembrar eles que não é só porque o pai deles não foi atingido diretamente com isso que deve voltar, então, e também para poder pensar, fazer essa reflexão de uma fala, quando você perde a volta da ditadura militar simplesmente porque ela não atingiu, é ignorar toda um 21 anos de dor para pessoas, vocês entendem, espero que esteja clara a minha, agora, partindo de uma análise muito individual e muito pessoal da minha pesquisa, quando eu decidi pesquisar a ditadura militar, Argentina, me debruçando em cima de filmes, eu escolhi alguns pontos para poder estudar esses filmes, quais seriam os filmes, como eu selecionaria esses filmes, e o primeiro ponto que eu acho que é muito, muito importante é como eu ia ter acesso aos filmes, muitos cineastas, especialistas nessa área afirmam que existe um crescimento significativo na produção cinematográfica, só que para mim é inegável que a distribuição desses filmes no mercado latino-americano é muito falho e ele é muito escasso, então quando eu estudei o cinema argentino, quando eu estudo o cinema argentino, eu selecionei filmes que foram apresentados tanto nos grandes festivais quanto nos cinemas para grandes massas, e o filme principal que eu estudei que foi a história oficial, ele é um filme que atingiu muito mundialmente falando, mas muitos dos filmes que eu estudei, eles chegaram para a grande massa argentina, mas não chegaram ao Brasil, é interessante ressaltar que muitas vezes a gente não vê, é muito difícil você achar no cinema alguma coisa que não seja estadunidense ou Europa, Reino Unido, quando você acha um filme que é estrangeiro, vamos dizer assim, ele passa, sei lá, dez e meia da noite a exceção dele, então é muito complicado esse acesso, é muito, muito falho e escasso, esse acesso de filmes realmente argentinos, chilenos, no nosso país, e acredito para eles também, acredito que também não chegue todos os filmes brasileiros nesse país, então eu selecionei filmes que fizeram parte da grande massa e que estavam presentes em festivais. O segundo ponto é que eu procurei estudar filmes que eram possíveis deparar com mais discussões na relação entre cinema e as interpretações sobre a ditadura. Agora, como o Fernando falou, nem tudo são flores numa pesquisa, eu decidi falar das minhas dificuldades, né? A primeira dificuldade que eu encontrei e provavelmente a mais forte foi a língua, né? Quando eu estava começando a pesquisar sobre isso, eu achei o site da Biblioteca Nacional da Argentina, que eu vou mostrar para vocês fotos, que é um site com um acervo digital enorme, maravilhoso. Ele é cheio de jornais, teses, depoimentos, documentos, tem arquivos, livros, áudios, vídeos, nossa, e tudo isso é online, então você consegue ver, você consegue baixar, você consegue ter um acesso. Só que, entre aspas, o problema, né? O problema porque eu não falo a língua, foi realmente o espanhol, né? Que é um desafio, porque eu acho que a gente, na verdade, a gente subestima muito o espanhol, a gente acha que é fácil de ouvir, fácil de ler, que a gente acha que vai dar uma conta, só que muitas vezes não dá. E aí, falando de uma experiência pessoal minha, porque eu tive um desafio muito grande em ler as coisas em espanhol. Ver o filme, não tive tanta dificuldade, muitos filmes não tinham legenda, mas eu não tive tanta dificuldade, assim, de entender vendo e ouvindo. Mas ler, eu tive muita dificuldade. Muitas vezes, o Google Tradutor não traduzia de uma maneira muito boa, e aí eu tive dificuldade de procurar outros aplicativos que nem sempre conseguiam traduzir as palavras mesmo, do que os autores queriam dizer. Então, eu não quero desanimar ninguém, a Argentina é um país incrível ser estudado, só que a língua, ela tem que ser, acho que é algo importante a ser levada em conta. Eu não estou falando para a gente fazer um curso de espanhol de, sei lá, cinco, seis anos, de maneira alguma, mas é algo que a gente tem que pensar é na língua, né? Porque, na verdade, eles não estão errados, a gente que fala português eles falam espanhol. Enfim, um outro desafio que eu tive foi com relação a publicações. Eu achei, graças a Deus, eu achei muita tese e artigo de fácil acesso à internet. Você coloca ditadura militar na Argentina, cinema, já aparece muito artigo, muita tese, em português mesmo, só que eu senti muita falta com relação a livros. Não tinha livros, vamos dizer, na internet, assim, que não quisesse para baixar, então, uma das vezes, se eu quisesse ter um livro, eu teria de comprar e muitos desses livros são muito caros. E eu também senti falta de livros com o tema da ditadura argentina e cinema. muitas vezes eu procurava, não achei muitos livros da ditadura argentina, para falar a verdade, e às vezes eu ficava meio assim, porque eu queria também fazer uma relação com o cinema, então eu teria de comprar outros livros com relação ao cinema, então eu senti muita falta de publicação, obviamente tem vários em espanhol, mas em português eu senti muita falta de livros com relação na ditadura argentina. Tanto que eu tentei o mestrado no passado e grande parte da minha bibliografia era muita tese, era muito artigo, porque é o que eu achava mais, e graças a Deus tem tipo assim, muitos, muitos de internet. E eu reforço a fala da Fernanda com relação à saúde mental, que eu acho que a gente tem que priorizar isso sempre, 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 e também a saúde emocional, por causa que eu assisti muitos filmes para fazer essas pesquisas e para fazer o trabalho quando eu fiz no sexto período e eu lembro que minha saúde emocional, eu lembro que eu fui a doida de assistir quatro filmes de ditadura num dia e aí no final do dia minha saúde emocional estava desgastada, porque eu tinha chorado muito, são filmes muito fortes, muito impactantes, então por favor também cuide na saúde emocional de vocês. E com relação aos filmes que eu escolhi para assistir, o principal deles é História Oficial, quando eu trabalhei a primeira vez História Oficial, lá no sexto período não tinha em lugar nenhum esse filme, eu procurava na internet, não achava, eu jogava Netflix, eu tentava comprar, não achei, mas eu consegui assistir graças à minha professora, a Juliana, que tinha o filme em DVD e me emprestou, emprestou para o meu grupo, a gente conseguiu assistir e foi, enfim, foi muito depois disso, e logo em seguida a Netflix colocou, então está disponível no Netflix História Oficial, fica uma indicação, eu fui excelente, e os outros filmes argentinos que eu trabalhei, como Garagem Olimpo e Cancátia, eu consegui achar no YouTube, tem aquela legenda do YouTube que não é lá essas coisas, mas ajuda bastante, e outros filmes argentinos você consegue achar na internet, e tem muita coisa também no YouTube, então fica a minha indicação, História Oficial está no Netflix, e é esse o único que está na Netflix, enfim, Netflix coloca mais filmes argentinos porque é maravilhoso. Bom, esse aqui é o site da Biblioteca Nacional Pessoal da Argentina, eles estão fechados, ela fica em Buenos Aires, e eles estão fechados por conta do Covid-19, né, mas como é que eu fiz? Eu clicava em catálogos, nessa opção aqui em cima, e aí apareceu uma outra página, e eu clicava em coleção digital, e aí aparece, gente, é incrível, Oi, 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 Não sei se é só para mim, mas não está aparecendo. A imagem? Mas parou de aparecer. Para mim também não, está travado na primeira tela, Carol. Com a primeira tela do site? É. Ai, será que é a internet? Vê se passou, pessoal. Voltou? Ainda não. Na hora que você for compartilhar a tela, ele vai estar aqui, olha, na janela, você vai clicar na janela que você quer compartilhar, do Google Chrome. Espera aí, deixa eu ver. Voltou? Não, Carol, está no slide ainda. Ah, agora foi, Carol. Foi? Foi? Ah, então está, deve ter sido a internet, desculpa, pessoal, deve ter sido a internet. Enfim, então, voltando a falar, você clica em catálogo, vai aparecer coleção digital, e aí você clica, vai aparecer muito acervo. Gente, eu juro, é muita, muita informação sobre a história inteira da Argentina, e de fácil acesso, dá para baixar, dá para ter no seu computador, no seu HD. Então, eles têm livros, periódicos, fotografias, mapas, tudo isso de uma qualidade impressionante, gente, muito boa, manuscritos, partituras, eles têm livros publicados por eles, têm áudios, têm vídeos, têm teses, e assim, muita, muita informação, e aí dá para você colocar uma espécie de filtro, procurar por tema, procurar por ano, publicar por autor, por publicação, então, é impressionante, quando eu ouvi, eu fiquei tão feliz, porque era muita, muita coisa, mas está tudo em espanhol. Tem algumas coisas em português, mas é muito pouquinho, mas a maioria tem em espanhol. e agora falando sobre o filme que eu estudei, o principal filme que motivou eu estudar o cinema argentino, que foi a história oficial, não sei se vocês conhecem, e é um filme de 1985. A gente conta a história da Alicia, que é essa mulher que está no pôster, e a Alicia, esse filme se passa em Buenos Aires, de 1984, 1985, a Alicia, ela mora com o Roberto, que é o marido dela, e eles têm uma filha, que é a Gabi, que é uma filha adotiva. Carol, desculpa de novo. Oi. É que não passou o slide, aí está naquele slide ainda. Ai, meu Deus. Espera. Ai, meu Deus, gente. Desculpa. Aí, sucesso. Foi. Deu. Foi. Ah, então tá bom. Obrigada, Fê. Enfim, pessoal, então, conta a história da Alicia, que ela é casada com o Roberto, e tem a filha dela adotiva, a Gabi, e ela vive em Buenos Aires, tranquilamente, a vida dela, tranquila, né, e aí, ela recebe uma amiga dela na casa dela, que eu sei, mas elas não se viam. e a amiga dela conta sobre ela ter sido, ela ter sido desvelada do país. E a Alicia, nesse relato da amiga dela, a Alicia fica muito surpresa, porque, para a Alicia, a gente nunca existiu. Ela passa ilesa esse processo de sete anos, e aí, com esse depoimento da amiga dela, ela começa a questionar tudo, começa a questionar as verdades que ela tem, começa a questionar o marido dela, começa a questionar de onde a filha dela veio, e é impressionante, é um filme muito, muito tocante mesmo, enfim, está na Netflix, para quem quiser ver. Então, esse filme, ele fala, ele teve um impacto muito grande na Argentina, nesse seu país de origem, um impacto muito grande na América Latina, porque foi país, porque relata a ditadura muito bem, então, teve um impacto muito grande nos países latino-americanos, que também viveram a ditadura, e teve um impacto, que eu posso dizer, mundial, porque ele tem um Oscar de melhor filme estrangeiro, não quero puxar a sardinha dos Estados Unidos de maneira alguma, mas o Oscar é uma premiação muito importante para o cinema, então, ele ganhou um reconhecimento muito internacional e muito grande. A obra, ela traz à tona da tragédia vivida pelas mães e avós da Praça de Maio, que eu comentei ontem com vocês, e que logo no início da ditadura, essas mulheres exigiam saber aonde estavam os filhos e os netos, entre aspas, desaparecidos, e elas faziam essas passeatas na Praça de Maio, que, por isso, o nome do movimento Mães e Avós da Praça de Maio, que fica na frente da Casa Rosada, que é o Palácio da Presidência, inclusive. Tem um documentário que está disponível no YouTube, que se chama 500, dita 500, os bebês roubados pela ditadura argentina, que é um documentário que estima-se que 500 crianças foram raptadas, e então, é um documentário sobre isso, eu, na verdade, eu só vi o trailer, eu não consegui assistir o documentário, porque, mesmo que a pandemia, enfim, saúde mental, e são muitas, são muitos depoimentos muito fortes, eu não consegui dar conta de assistir, eu comecei a assistir, fiquei triste, mas para quem quiser assistir, parece que é um documentário que está sendo muito, muito elogiado, tá bom? Segundo o Ramon Garcia Fernandes, que é um professor do curso de economia da Universidade Federal do ABC, abre aspas, o filme retrata muito bem a situação na Argentina nessa época, e mostra bem o setor da classe média que não soube e nem quis saber o que os militares fizeram nos anos de chumbo, e eu acho que essa fala dele, fecha aspas, essa fala dele é perfeita, ela reflete totalmente o filme, por causa que a Alicia, essa mulher de classe média, o marido dela está envolvido com a estadura, você não sabe muito bem o que ele faz, mas você sabe que tem um envolvimento dele, então a estadura, ela passa totalmente ilesa para a Alicia, e esse filme toca muito nessa ferida da classe média que não quis saber o que estava acontecendo, é um reflexo perfeito do filme essa fala, e sobre o título de história oficial, a Alicia, ela é professora de história, e ela é uma professora de história que segue os livros, ela segue apenas os livros, então, é uma reflexão que você traz, porque eu sou professora de história, as meninas que apresentaram o meu curso junto comigo também são professoras de história, então, traz essa reflexão, e aí, quando ela começa a descobrir as verdades da vida dela, ela começa a se questionar de tudo, então, ela começa a questionar os livros que ela utiliza, que não falam de ditadura, porque obviamente 84, 85, a ditadura acabou em 83, então, não tem ainda de ditadura nos livros, então, aí vem o título do filme, qual que é a história oficial, a história oficial é a que está nos livros, a história oficial é a história oral, é a memória dessas pessoas, é o relato dessas pessoas, então, daí que vem o título de história oficial, porque realmente é o questionamento, qual é a história oficial, é do professor que não questiona, é do professor que segue apenas o livro sem abrir qualquer questionamento e fala, então, daí que vem o título desse filme, é um filme que busca, através do melodrama no cinema, refletir e colocar em pauta o caráter sanguinário e fascista da estadura militar argentina, como eu falei, de maneira muito sutil, a produção coloca o dedo na ferida da classe média que passou ilesa ao golpe e manteve-se alheia aos fatos até quando foi inconveniente, então, de maneira muito, muito sutil, eles colocam um dedo na ferida, um dedo falando mesmo, apontando para essa classe média que simplesmente passou ilesa e também não se preocupou até que atingisse, como atingiu a Alicia no filme, a classe média não estava nem aí para essa ditadura, grande parte dela, e esse filme é um filme muito forte, ele é um filme para quem tem o interesse de assistir, mas às vezes fica meio assim de assistir filme ditadura por conta da tortura, das cenas, ele é um filme que não tem cena de tortura, não tem cena de nada, de violência, porque, desculpa, gente, minha cachorra está latindo no fundo, desculpa, é um filme que não traz violência, é um filme que não traz cenas fortes, porque ele é um filme que na verdade se passa, realmente, pode estar duro, ele é 84, ele é 85, mas você não deixa de ter um impacto, então, não tem cena nenhuma de violência, mas você sente um impacto muito grande do filme, você fica, o filme inteiro aflito, porque você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que tem um clima tenso, você fica, sabe que tem alguma coisa realmente errada com a Alicia, com a filha dela, com o marido dela, e você não precisa ver a tortura para sentir a dor, você sente a dor daquelas mães que estão procurando seus filhos, você sente a dor da Alicia, que se sente enganada, e que se sente realmente como se a vida, ela acorda para a vida mesmo, ela percebe que a vida dela é uma mentira totalmente, e aí, é muito construído no imaginário, eu acho que isso que mais toca para mim no filme, é muito construído no imaginário das pessoas, é muito construído no nosso imaginário muitas cenas, e mesmo assim, é um filme que te toca assim, profundamente, eu lembro que quando eu terminei de ver, eu desandei a chorar, não sei se todo mundo, não é todo mundo que tem essa relação, mas eu chorei, porque é um filme que é muito forte, ele é um filme muito bonito, essa atriz, ela realmente, você sente a angústia, você sente a angústia da mentira, você sente a angústia da ditadura, enfim, eu recomendo esse filme, como eu já falei, tem na Netflix, deve ter na internet de maneiras ilegais, mas enfim, aqui tem umas referências bibliográficas, eu espero que vocês tenham gostado do nosso mini curso, vocês vão receber todo o material como eu falei, e perguntas vocês podem deixar no chat, e a minha filmografia também, que foi a história oficial. Obrigada, pessoal. Agora a gente está voltando para ver se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida. Pessoal, deixa só eu falar para vocês uma coisinha que eu esqueci de falar ontem e hoje. está dando para me ver? Está. É que eu esqueci de me apresentar direito, eu só me apresentei como Mariana, mas eu queria dizer que eu também pesquiso, esse é o meu projeto de mestrado para tentar esse ano, essa é a minha parte que eu apresentei no mini curso, curso, e eu estudo o Chile também, assim como a Carol estuda desde a faculdade argentina, eu estudo o Chile também desde a graduação, desde o sexto ou sétimo período, assim, que eu já venho me dedicando aí a estudar ditadura chilena, então, eu tenho essa experiência de pesquisa com a história do Chile, apesar de eu ainda não ter entrado no mestrado, vou entrar esse ano, se Deus quiser, e eu também trabalho como pesquisadora no projeto república da UFMG, só para passar para vocês essa minha experiência de pesquisa e as minhas referências de pesquisa, então, continuando, a gente está aberta a dúvidas que vocês possam ter aí. Eu acho interessante falar, pode falar, Carol? Pode falar, pode falar. Eu acho interessante falar também que nós três somos do mesmo grupo de pesquisa, então, a gente está desde 2018 no mesmo grupo, a gente trabalhando juntas, a gente foi da mesma sala também na graduação, então, a gente trilhou um caminho, assim, bem longo, né, nós três, junto com a professora Juliana, que é a nossa grande orientadora da graduação e continua ainda sendo até hoje, né, auxiliando não só a gente, mas muitas pessoas, muitos alunos da graduação lá na PUC. É, e também o Marcos, que agora é meu mentor no Memória Futebol Clube, que eu também tenho estudado futebol junto com ele, e apesar de estar aí nessa relação com a literatura, eu estou também estudando futebol paralelamente. o grupo, Rafael, ele está, assim, meio fechado no momento, mas a gente, quando a gente retomar, a gente vai estar pensando em abrir as reuniões, sim. Não é isso, gente? É, pode falar, Carol. Não, é porque eu vi que o Rafael fez uma pergunta de quantos filmes eu analiso na minha pesquisa. Então, quando eu tentei o Mestrado no passado, na verdade, eu tentei fazer um comparativo dos filmes do Brasil e da Argentina. Então, eu vi filmes tanto daqui quanto de lá, e eu analisei mais ou menos quatro filmes de cada país. quatro filmes da Argentina, quatro filmes do Brasil. Só que hoje em dia eu não faria mais assim, eu acho que, na verdade, eram cinco, e eu acho que ficou muito também, na verdade, eu não sei se é muito, se é pouco, mas acredito que sejam muitos, então, provavelmente, hoje em dia, eu reduziria e, na verdade, cortaria, inclusive, o Brasil, porque senão, acho que fica muito grande, fica muito amplo o Brasil e a Argentina. Então, hoje em dia, eu faria só a Argentina e se tivesse que fazer um comparativo de filmes da Argentina, acho que, inicialmente, eu faria com cinco filmes, quatro filmes, e, se fosse necessário, eu aumentaria, se precisasse, enfim. É isso. Aqui, o Fabrício falou que seria perfeito se tivesse os roteiros dos filmes. Os filmes também, ah, eu vi, sim, seria perfeito mesmo, mas, gente, recomendo muito História Oficial, é um filme muito bonito, muito maravilhoso, mas, recomendo todos os filmes da Argentina, porque eles fazem muita produção de filmes sobre a ditadura, eles têm uma produção muito grande, assim, e recente, filmes recentes, esse de 85 foi o primeiro, mas, assim, tem filmes, assim, de 2012, 2013, sobre a ditadura. Mais alguma coisa, gente? Vocês têm alguma dúvida? Alguma contribuição? Eu vi que o Gabriel falou agora, que ele falou assim, como é que mesmo? Nem chega a ser uma pergunta, mas eu fiquei tentando aproximar duas das apresentações para pensar como o cinema pode ser também um instrumento de testemunho. É verdade, sim, sim, que bom de ver, eu também assisti, a primeira vez que eu assisti foi no ensino médio, depois eu assisti na faculdade, e que é realmente, né, entrevista dessas mulheres que foram torturadas e a experiência da diretora, que também passou por isso, então, eu acho que, sim, o cinema também pode ser um instrumento de testemunho. Você quer falar alguma coisa, Mari? É, não, porque eu concordo, apesar de não dominar muito o cinema, né, no caso, eu levo o testemunho para a literatura, mas eu concordo que dá, sim, para pensar o cinema como um instrumento de testemunho, mas aí eu acho que é mais com você mesmo que entende melhor do tema. Esse filme eu nunca vi, não, mas... Esse filme é brasileiro. Tem curiosidade. Ele é muito legal, eu vi ele no Instituto Médio, eu recomendo muito também. Eu vi que outra menina me pediu indicações de filmes, quando eu for mandar os slides, eu mando uma listinha também dos filmes, se tiver o link na internet, eu mando o link também para vocês, porque são muitos, né, e às vezes, na hora de digitar, não sei se você entende, mas enfim, eu mando a listinha quando eu for mandar o slide para todo mundo. e tem alguns, apesar de pesquisar o Brasil, eu já assisti também alguns documentários sobre ditadura chilena, que, por conta da Mariana, que gosta bastante, eu também acabo me interessando muito, né, nessa temática de pesquisa, então a gente também vai colocar dos outros dois meses algumas indicações que tem na Netflix, que querendo ou não, hoje em dia, né, fica mais fácil o acesso, tem alguns também no YouTube, que são muito interessantes, e, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não, mais alguém, como as que não vão? Ah, acabei de ver a Monalisa, as críticas da utilização do testemunho como fonte, então, Monalisa, eu, essas críticas que eu digo, assim, são relacionadas aos críticos chilenos que utilizam o testemunho como uma fonte, né, então tem aí, por exemplo, o Juan Armando Apple, que, ah, você falou da Beatriz Sarla, né, pois é, eu tenho, eu comecei a trabalhar com a Beatriz Sarla agora, porque antes eu estava me baseando só nos críticos chilenos, que analisavam ali só aqueles testemunhos relacionados à ditadura chilena, e não no geral, mas eu comecei a pesquisar a Beatriz Sarla agora, então, eu ainda não me sinto preparada para discorrer muito sobre ela, não, mas os, os, as críticas que eu leio sobre os testemunhos, né, são essas que eu falei para vocês, é, que é o Márcio Seligman Silva no livro, é, peraí, eu esqueci o nome, mas é o Márcio Seligman Silva, a Valéria de Marco, com, é, literatura e, hum, gente, eu esqueci o nome dos títulos, mas é, eu sei que são esses, assim, né, o Márcio Seligman Silva, a Valéria de Marco, a Lívia Reis, tem também a, a, que eu usei no meu slide, que é a, Nora Strelievich, também, e vai estar lá no slide, é, peraí, deixa eu ver, agora a pergunta do, do Rafael, metodologia sobre testemunhos, se dá para se aplicar também à imprensa na época da ditadura, olha, Rafael, eu acho que dá sim, é, mas, só um minutinho, gente, é, essa metodologia, dá, enfim, a Tatiana, que teve um pequeno problema de, de conexão, então, ficou meio bagunçado aqui o barulho, eu acho que dá sim, Rafael, mas eu utilizo, não pensando na, na questão da imprensa, né, eu utilizo mais numa, como uma metodologia da literatura mesmo, mas, é, sobre a imprensa, é, como eu falei, tem a questão da, das revistas que recolhem bastante testemunhos, como a literatura chilena, Araucária do Chile, tem também a Vicária da Solidariedade, que é uma revista, e que, inclusive, foi essa revista que, que eram, na verdade, a Vicária da Solidariedade, era um grupo, é, ligado à igreja católica, e são eles que recebem a denúncia sobre os fornos de Lonkem, que tem, são aqueles lá com os trabalhadores que estavam, é, dentro dos fornos, então, é, dá para fazer um estudo interessante, eu acho, com relação a, a imprensa, sim, até porque, é, como eu falei, a, eles tiveram uma, uma relação, assim, uma, uma ligação com divulgar os testemunhos, principalmente a Vicária da Solidariedade, que foi essa revista, esse grupo, ligado à igreja católica, pautado na solidariedade com as últimas chilenas, e Aralcário do Chile, literatura chilena. É, e só, Rafael, é, não sei se pode ser uma indicação boa para você, o Rodrigo Pato, aqui em Minas Gerais, ele pesquisa, principalmente a imprensa, na época da ditadura, e não só a imprensa brasileira, mas a imprensa chilena e argentina também, então, eu acho que pode ser interessante para você começar a pensar, talvez, em alguma pesquisa que você tenha interesse. mais alguma coisa, gente? De nada, o que é isso, Rafael? Se não tiver mais, mais nada que vocês queiram acrescentar, a gente vai encerrando por aqui o mini curso. Obrigada, Clécia. Obrigada, Clécia. Obrigada, Gabriel. Obrigada, então, pessoal. Vamos finalizar, então, o mini curso, e até a próxima. Então, muito obrigada. Tchau, Rafael. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima, gente. Obrigada, gente. Obrigada, PUC. Obrigada, professora Juliana, professor Marcos, professora Jacira. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos. Ah, é, a PUC também, a Juliana, a Jacira, o Marcos. Obrigada a todo mundo. Ah, Vitória. Saudade de você. Ai, Vitória. Ei, saudade. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Saudade também de você. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.